E a pane cibernética também provocou atrasos e cancelamentos de voos nos maiores aeroportos dos Estados Unidos, como mostra agora a nossa correspondente, Patrícia Vasconcelos. Aqui nos Estados Unidos, cinco das maiores companhias aéreas do país tiveram os voos cancelados ou atrasados nesta sexta-feira. No maior aeroporto da capital do país, Washington, 20% dos voos estavam cancelados na parte da manhã. Aqui em Wisconsin, onde a Convenção Republicana terminou na noite de quinta-feira, muitas equipes de jornalismo como a nossa e também policiais que vieram até aqui à cidade ajudar na segurança do evento estão neste momento no aeroporto tentando voltar para casa. Pelo menos aqui no aeroporto de Wisconsin, até o começo da tarde, a maioria dos voos estava apenas atrasada. Patrícia Vasconcelos, de Wisconsin, Milwaukee, para o SBT Brasil. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.